Muito tempo que existia uma ilha Todos os barcos iam naufragar Ninguém sobrevivia pra contar a história Até que um dia um voltou de lá Puta, vamos pintar um copo de cerveja Que eu preciso muito me acalmar Teus olhos engrados sobre a mesa E lá do cantão um pirata cantava Alá, alá, um pequeno barco nunca sobrevive no mar Alá, alá, há segredos nessa vida que não deve desvendá-la Alá, alá, um pequeno barco nunca sobrevive no mar Alá, alá, alá Há segredos nessa vida que não deve desvendá-la E ouvindo a canção do pirata Ele resolve que lá vai voltar Se eu tô de uma tripulação pequena Aquela ilha eu vou desbravar E certo do destino e certo Ele resolve parte sem pensar Mas chegando lá perto ele se assombra Pois é o único a chegar por lá Sozinho ele se vê na ilha Sem rumo não tem como voltar Mas de repente aparece um pirata O reconhece e começa a cantá-la Alá, alá, um pequeno barco nunca sobrevive no mar Alá, alá, há segredos nessa vida que não deve desvendá-la Alá, alá, um pequeno barco nunca sobrevive no mar Alá, alá, há segredos nessa vida que não deve desvendá-la Alá, 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 um pequeno barco nunca sobrevive no mar Alá, alá, há segredos nessa vida que não deve desvendá-la Alá, 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 um pequeno barco nunca sobrevive no mar Alá, alá, há segredos nessa vida que não deve desvendá-la E mais o que se perdeu na ilha Dizia que o pirata que cantava Só queria só uma busca Manu